Há uma palavra que descreve muito bem os animais que estudaremos hoje. Estranhos? Eles apresentam um conjunto único de características ausentes nos demais filhos. Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje estudaremos os equinodermos. Ao falar desses animais, você deve se lembrar dos ouriços do mar, estrelas do mar, pepinos do mar, lírios do mar. Tudo do mar, exceto a bolacha. A bolacha é bolacha da praia. Estamos falando do único filo exclusivamente marinho. Apesar de que aqui observamos também espécies de água salobra, espécies que vivem em mangues. Mas são bem mais raros. A simetria aqui é do tipo radial. Mas é uma simetria radial secundária. As larvas são bilaterais e depois os adultos se tornam radiais. A simetria na maior parte dos equinodermos adultos é do tipo pentaradial. Ou seja, uma simetria radial em que o corpo apresenta cinco eixos. Cinco eixos de simetria radial. Simetria, portanto, pentaradial. Os equinodermos são triblásticos. Até aí nenhuma grande novidade. Na fase de gástrola, eles formam três folhetos embrionários. Mas quanto à origem do ânus, temos aqui uma grande novidade evolutiva. Uma característica emergente. Os equinodermos são deuterostômios. Ou seja, o blastóporo embrionário origina o ânus. E a boca surge só depois. São animais celomados, especificamente animais que apresentam um enteroceloma. Ou seja, são enterocélicos. Mas eu vou falar disso já já. Dê uma olhada aí nessa figura. Perceba que as larvas são bilaterais, ao passo que os adultos são pentaradiais. Reforço que essa simetria radial observada na maior parte dos adultos é uma aquisição secundária. E representa, de acordo com a maior parte dos autores, uma adaptação ao modo de vida bentônico desses animais. A vida no fundo do mar. Quanto à formação dos celomas, nós observamos aí nos filos animais duas possibilidades. A esquizocelia e a enterocelia. Observe aqui à esquerda. Na esquizocelia, a mesoderme é formada a partir de células situadas próximas ao blastóporo. Essas células se dividem formando um maciço e depois se organizam de modo a formar o celoma. Esse é o tipo de celoma que ocorre nos animais protostômios. Observe agora aqui à direita. Aqui nos equinodermos, que são deuterostômios e, portanto, enterocélicos, a mesoderme surge a partir de evaginações no teto do intestino primitivo, formando bolsas mesodérmicas que se dispõem entre a ectoderme e a endoderme. Essas bolsas acabam se desprendendo desse intestino primitivo e a cavidade delimitada por elas é justamente o celoma. Anote aí, os animais enterocélicos são também os animais deuterostômios. Tradicionalmente, os equinodermos são divididos em cinco classes, que são caracterizadas com base na estrutura do corpo desses animais, como mostra aqui o resumo. Digo resumo porque mais à frente eu vou abordar com mais detalhes cada uma dessas classes. Eu estou falando de um filo que reúne mais de 6 mil espécies descritas, todos vivendo num ambiente marinho. Vamos lá! Temos a classe asteroide, representada pelas estrelas do mar. Temos a classe equinoide, representada pelos ouriços do mar. Animais bastante comuns em ambiente de praia. Já a classe holoturoidea é mais rara, são os pepinos do mar. Temos ainda a classe crinoide, representada pelos lírios do mar, e os ofiroideos, representados pelas serpentes do mar, ou estrelas serpente. Quanto à estrutura corporal, o corpo dos equinodermos é totalmente revestido por uma epiderme muito fina. Essa epiderme recobre inclusive os espinhos calcários, que se articulam às placas do endoesqueleto e se movimentam por a ação dos músculos. Os espinhos são originados a partir do endoesqueleto. E entre esses espinhos, há outras estruturas móveis, dotadas de pequenas pinças nas extremidades. São as pedicelárias, cuja função é remover detritos e pequenos animais que aderem ao corpo do equinodermo, mantendo esse corpo sempre limpo. Em alguns casos, essas pedicelárias ajudam também na captura de presas. Anote aí, espinhos participam da defesa e locomoção e as pedicelares ajudam a manter a superfície corporal limpa. Vamos lá. Temos aqui uma grande novidade. A presença de um esqueleto interno, um esqueleto calcário, distingue os equinodermos dos outros grupos animais. Nós, cordados, também temos um endoesqueleto. Mas nas próximas aulas eu vou abordar isso. Olha o nome. Equinodermata significa epiderme com projeção de espinhos. Vale ponderar, entretanto, que esse esqueleto aqui dos equinodermos, de origem mesodérmica, é realmente um endoesqueleto quanto à sua origem. Mas o interessante é que ele atua segundo os princípios dos exoesqueletos. O que seria isso? Uma vez que os ossículos que compõem esse esqueleto estão muito próximos à superfície corporal, ali, logo abaixo a epiderme, muitas vezes esse esqueleto atua como uma armadura. Detalhe, os ossículos dos equinodermos são conectados por ligamentos. Esses ligamentos são basicamente constituídos por colágeno. Com detalhe, o padrão desse esqueleto pode variar entre os equinodermos. Nos ouriços do mar, aqui, por exemplo, observe aqui a figura, os ossículos formam placas achatadas e essas placas estão soldadas entre si. Atenção a esse ponto do conteúdo. Os equinodermos possuem um sistema exclusivo relacionado com a locomoção, principalmente. Esse sistema é chamado de sistema ambulacral, ambulacrário, um sistema hidrovascular, ou ainda um sistema vascular aquífero. Temos aqui um sistema formado por um conjunto de túbulos e ampolas de paredes musculares. Um sistema interno ao corpo formado também por prolongamentos tubulares, os pés ambulacrais. Esses se projetam para fora do corpo através de poros no endoesqueleto. Esse sistema hidrovascular atua na locomoção, mas também na respiração, na captura de alimentos e ainda na percepção do ambiente. Isso mesmo, percepção do ambiente, devido às terminações nervosas que encontramos nessa estrutura. Observe essa outra figura. Nesse sistema, há uma placa madrepórica, situada na região aboral. Vem aqui, voltada à face oposta à que está em contato com o substrato. A água penetra por essa placa madrepórica, passa pelo canal pétreo e chega até o canal circular. De lá, essa água é distribuída pelos canais radiais até as ampolas e aos pés ambulacrais ou pés ambulacrários. Continuando na fisiologia. Os equinodermos possuem um sistema digestório completo. Com boca, situada geralmente na região voltada para o substrato. E ânus, situado na região oposta. Aqui a digestão é do tipo extracelular. Ponto importante, tome nota aí. No ouriço do mar, a boca é guarnecida por cinco dentes calcários, fortes, afiados, ligados a uma estrutura de apoio. Essa estrutura é chamada de lanterna de Aristóteles. Que nada mais é do que uma armação de ossículos e músculos, como você pode perceber aqui na figura. O alimento desses animais é basicamente algas marinhas, pequenos animais e detritos orgânicos presentes no fundo do mar. Perceba que eu estou utilizando o ouriço do mar como exemplo para a gente abordar a fisiologia do grupo. Mas em algumas situações vale a pena a gente mencionar os outros representantes. Como os equinodermos apresentam um sistema ambulacral, um sistema hidrovascular, aqui o sistema respiratório e circulatório não estão muito bem caracterizados. Mas vale uma menção. Observe aí, os pepinos do mar, os holotúrias, possuem um sistema respiratório. As estruturas relacionadas às trocas de gases respiratórios fariam bastante aqui nos diferentes grupos de equinodermos. Por exemplo, em alguns ouriços do mar existem brânquias pequenas situadas ali na parte exterior do corpo, bem ao redor da boca. E é também por meio dessas brânquias que os ouriços do mar eliminam gás carbônico e excreções. Já nas estrelas do mar, há centenas de delicadas expansões situadas entre os espinhos. São as papilas respiratórias, comparáveis às brânquias. E por último, aqui no pepino do mar, nos holotúrias, que possuem um sistema respiratório um pouco mais desenvolvido, nós observamos um conjunto de tubos ramificados internos. Chamamos essa estrutura de árvore respiratória. E ela é responsável pela respiração, mas também atua na excreção. E como eu disse, uma vez que esses animais possuem um sistema hidrovascular, os órgãos de excreção aqui são praticamente ausentes. E esses animais normalmente excretam amônia. Quanto à coordenação nervosa, nós não temos aqui uma cefalização. A estrutura nervosa é difuso. O sistema nervoso dos equinodermos consiste basicamente em um anel nervoso situado em torno da boca, do qual partem nervos radiais que se ramificam e atingem todo o corpo. Ou seja, pelo menos cinco nervos, já que a simetria é pentaradial. Os órgãos sensoriais são pouco desenvolvidos e são compostos, quando presentes, por alguns receptores químicos e táteis, situados geralmente ao redor da boca ou nos pés ambulacrais. Temos aqui reprodução sexuada em um grupo cuja maioria é dióica. Ou seja, existe lá o indivíduo do sexo masculino e o indivíduo do sexo feminino. A fecundação é externa e aí a grande característica, o desenvolvimento aqui é indireto. Por que grande característica? Porque aqui pode haver uma ou mais formas larvais. Eu trouxe pra você aqui a representação dessas larvas ciliadas nadadoras. Note a simetria bilateral. Vamos lá. Estrelas do mar, por exemplo, elas apresentam dois estágios larvais. A larva que emerge do ovo é chamada de bipinária, mas depois ela se transforma em uma larva brachiolária. Já a larva dos ofioróides é essa larva chamada de ofioplúteo. Nós também temos uma larva chamada de plúteo aqui nos equinóideos. Essa é a larva dos ouriços do mar. Não sofra com essas larvas. Lembre que elas são bilaterais enquanto o adulto tem simetria pentarradial. Isso é o mais importante desse ponto. Eu trouxe aqui pra você um esquema da reprodução da estrela do mar. Perceba aí que a fecundação é externa. Esse zigoto se desenvolve e dá origem a uma larva. E essa larva vai se desenvolver até chegar à forma adulta. Os equinodermos, em geral, apresentam uma grande capacidade regenerativa. Inclusive, essa é uma característica notável do grupo. Os ouriços do mar, por exemplo, conseguem se regenerar continuamente quando sofrem danos nos espinhos ou nas pedicelares. E algumas estrelas do mar também são capazes de regenerar os braços perdidos. Inclusive, essa é uma história de pescador, né? Conta-se que os primeiros criadores de ostras, incomodados com as estrelas do mar que estavam predando a sua produção, capturavam essas estrelas do mar, quebravam-nas em diversos pedaços e jogavam de novo no mar. E aí, graças a essa capacidade de regeneração, o procedimento acabou por aumentar o número de animais predadores e, consequentemente, ocasionando um prejuízo ainda maior. Retomo agora a classificação com uma abordagem bastante resumida. Vamos lá. Classe Asteróidea. São as estrelas do mar. Os animais dessa classe possuem, como regra geral, cinco braços que partem de um disco central. Aqui não há nítida separação entre essas estruturas. O ânus está voltado para a região superior, a região aboral, e a boca e os pés ambulacrais estão voltados para o substrato. Esses animais são predadores e, geralmente, se alimentam de moluscos, crustáceos e anelídeos. Já os equinoides são animais de corpo arredondado. Eu estou falando do ouriço do mar. Observe aqui à direita. Mas esse corpo também pode ser achatado. A gente tem aqui uma bolacha da praia. Esses animais apresentam na boca, como eu disse, cinco dentes calcários fortes. E eles estão integrados a uma estrutura chamada de lanterna de Aristóteles. E é por meio dessa estrutura que esses animais conseguem arrancar pedaços de algas que utilizam como alimento. A boca está voltada para o substrato e o ânus está na região superior à região aboral. Já os pepinos do mar são animais de corpo alongado. Perceba aí na figura que eles apresentam poucos espinhos. Os pepinos do mar possuem no interior do corpo uma estrutura especial chamada de árvore respiratória, que a gente já viu, que participa das trocas gasosas e atua também na eliminação de excretas. Esses animais possuem um corpo um pouco mais macio, que apresenta em uma extremidade a boca e na região oposta à cloaca. Já os crinóides vivem apoiados ao substrato pela região aboral. E aqui a gente tem uma situação muito interessante. O ânus é deslocado para a região próxima à boca. Tanto a boca quanto o ânus apresentam-se, então, na região oposta ao do substrato. Temos aqui os lírios do mar, animais que, de forma muito recorrente, são confundidos com plantas. O último grupo é o grupo dos ofiroides, representados pelas serpentes do mar ou estrelas serpentes. Animais que apresentam um corpo achatado com disco central nitidamente separado dos braços. São cinco braços e eles são finos e ágeis. Aqui o sistema digestório é bastante simplificado. Perceba, não há ânus. Na verdade, nesses animais o intestino e o ânus regrediram e desapareceram. O sistema digestório aqui resume-se a um estômago de fundo cego e uma boca voltada para o substrato. Esses animais alimentam-se de pequenos crustáceos, moluscos e alguns detritos orgânicos presentes no fundo do mar. Finalizamos com a nossa revisão. O filo é representado pelas estrelas, ouriços do mar, pepinos e serpentes do mar. Quanto à morfologia, temos aqui uma novidade. Um endoesqueleto calcário e um sistema hidrovascular, um sistema ambulacral. Quanto à simetria, ela é bilateral nas larvas e uma simetria radial, pentarradial, secundária, que aparece nos adultos. Quanto aos folhetos embrionários e ao celoma, temos aqui animais triblásticos, mas animais enterocelomados. O sistema digestório é completo, mas esses animais são deuterostômios, ou seja, o blastóporo se desenvolve e origina o ânus. Quem mais é deuterostômio? Nós, cordados. Assunto das nossas próximas aulas. O sistema respiratório é inexistente. Vale a pena mencionar o caso do pepino do mar, que possui uma árvore respiratória. Sistema circulatório, inexistente. Sistema excretor, inexistente. O sistema hidrovascular executa essas funções e a principal excreta nitrogenada é justamente a amônia. São animais exclusivamente marinhos. Quanto ao sistema nervoso, uma rede nervosa difusos, sem gânglios, sem encefalização, um anel nervoso ao redor da boca. E a reprodução é sexuada com desenvolvimento indireto, apresentando diferentes formas larvais, que você não precisa memorizar. Finalizamos aqui o nosso conteúdo. Como sempre, termino desejando a você bons estudos. Tchau, tchau. Tchau.